Grito das Florestas, uma exposição fotográfica, um pedido de socorro. Turi, estamos ao vivo agora, chegando Marcos Muzi, chegando Levi. A gente está entrando aqui na exposição Turi, organizada pela Arfoc, na Casa Odisseia, uma galeria de arte aqui no Jardim. A frequência aqui está ótima, porque o pessoal veio mesmo no frio, não quis nem saber. Mônica Benta, aqui uma das curadoras. Tony, presidente. Nossa amiga Lu, que fez toda a parte de arquitetura. E a Donace, que ajudou a colar, colou junto comigo. E agora a gente vai entrar aqui na exposição. Todo mundo chegando, tomando uma cervejinha. E a entrada é por aqui, ó, gente. Dandão, a Mercedes, chegando aqui. Gostou, Dandão? Vale a pena o povo vir, Mercedes? Vale muito a pena. Assina aí no nosso livro. Então, a gente da Arfoc, fizemos essa exposição, que é uma coletânea de fotografias dos associados da Arfoc São Paulo. O nome Turi, ou Turi, é um nome de origem Tupi-Guarani, que quer dizer fogo, tá? Então, a gente trouxe para o conceito da mostra, esse nome, Turi, para mostrar as queimadas na Amazônia. Então, aqui é a entrada. Vocês veem, nós vamos entrar agora para a sala do fogo, onde tem as fotografias das queimadas. Aqui dentro, a coisa está bem quente, não está o frio que está aí fora. Vocês podem ver aqui o chão, está todo coberto de folha. E aqui, as fotos das queimadas. Ainda bem, tenho uma esvaziada agora para poder filmar, mostrar melhor para vocês. Essa foto enorme aqui da cálula. Então, a sensação é de que você está na floresta queimando. E agora, a gente está saindo aqui da sala do fogo. E vamos para uma sala muito, muito triste, que é a sala dos animais. Foram mortos. Muito cheia essa sala. Ah, essa aqui está vazia, vamos entrar. Ótimo. A sala dos bichos, dêem uma olhada. De cima a baixo. Valquíria. A Nair Benedito aqui com a gente. Vejam só, esse tamanduazinho socorrido. Os socorristas trataram todos esses animais. Por isso, a gente teve essa ideia de colocar gases de cima a baixo. Essa foto aqui do Wesley, impressionante. Essa do Lalo, enorme também, porque mostra os bichos, o sofrimento deles na floresta. Essa daqui também bem conhecida do Wesley Marcelino, das patinhas queimadas da onça. Essa impressionantíssima do Lalo. É realmente muito triste essa sala, não é não? Muito, né? Visivelmente emocionada aqui, a espectadora. Todos saem daqui muito impressionados com essas fotografias. O que fizeram com o nosso país. É, o que fizeram com o nosso país, exatamente. Estão fazendo. Estão fazendo ainda, né? Estão fazendo ainda, né? Estão aqui. Não sei se eu vou conseguir, porque parece que todo mundo resolveu ir para a mesma sala. Então, nós vamos entrar agora na sala da devastação. Ele é a área aqui presente, veio visitar a mostra. Mas, gente, aqui essa foto do Lilo, nosso colega que faleceu de Covid, que a Covid nos tirou. Esse grande fotógrafo. Então, tem duas fotografias dele aqui, que é homenagem de Altamira. E essa outra aqui, que é muito incrível também, que é uma árvore cortada. Então, aqui a gente vai entrar agora na sala da devastação. Que vocês podem ver também, tudo com folha. E aqui, venham, que dá tempo, gente. Começou agora a exposição. Está todo mundo chegando e vindo. Aqui a estrada totalmente queimada. E aqui também as paredes foram todas forradas. Chão com folhas. Esses tecidos impressos. E aqui no final a gente tem a sala de vídeo. Onde tem os vídeos dos associados. Que também entraram para a exposição. Então, é um cineminha onde as pessoas sentam e assistem os vídeos. Que a gente... Enfim, pessoal. Tem que vir aqui para poder conferir de perto... Essa mata queimando. Tá? O pessoal está chegando. Entrando na exposição. É por aqui, ó. A sala do fogo primeiro. Essa é a entrada por essa. Aí sai por essa outra aqui, tá? As pessoas fotografando. Realmente é de partir o coração. Oi, tudo bem? Tudo jóia? Bora, vamos lá. Eu acho que... Marcia Azuti chegando aqui para a exposição ao vivo. Beth também curadora da exposição. Enfim, pessoal. Todo mundo aqui visitando. Jan. Olha a presença aqui. O Jan, Dandão, Mercedes. É isso. O Levi já mostrei. Também é curador da amostra. Que nem eu. Baixinha, perto do Levi. Quem é esse cara aqui? Como é? Vamos fechar o vídeo agora. O Leonardo, tem várias pessoas. Quem conhece ele pessoalmente. O Leonardo é da onde? Da diretoria. Ele é diretora da... Mas aonde que é? Passa. Passa. Passa.